Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo dos Guardiões da Galáxia da Marvel. E como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. Só me falta agora, depois do quebra-cabeça que eu resolvi, só me falta acionar esse painel. Sabendo que os soldados infectados da Nova estão aqui, concluímos que o que quer que esteja rolando lá em cima é grave, né? Ficaram furiosos quando removemos a fonte de energia deles, deve ser importante. Estou ansioso para aniquilar isso, seja o que for. E voltar para o Cosme e receber a recompensa. Beleza, esse é o nosso andar. Drax, acerta o painel onde todos os fios se conectam. Abra espaço! Venha para a costa, vamos nos encontrar, dar umas boas risadas. O que é isso? É, nada não. Não, aquilo. Devem ter virado o núcleo de novo. Estão religando alguma coisa? Logo, agora estamos presos na ventilação. Muito bom, Quill. Cara, sei que você está chateado. Me desculpa. Está desculpado. Sério? Só isso? Caso eu não tenha percebido, tem coisas mais importantes rolando do que os pedidos de desculpas do Quill. Ah, não acredito. Será que tem a ver com aqueles cocos? Não sei. O que é mais do que é? Entendeu? Já escreveu? Estou estocando alguma coisa. Foi aqui que a nave do sacerdote explodiu? É, nada muito diferente agora. Sim, por causa da máquina gigante. Mas eu garanto, me tranquilo. Foi aqui que você e a menina quase caíram para a morte. Outro é um pouco que deveria mexer com isso acontecer com a nave dela. Então você acha que ela te dá pouco? Não sei. Ela pode ter esplancado na sala dela. A gente só sai daqui quando descobrir o que aconteceu. E aí, descobriu? Acho que estão usando o raio para carregar algum tipo de bateria. Portas de entrada, saída padrão. Separadores de fibra de vidro, rigelianos, cátodos green. Não entendi metade dessas palavras. Eu nunca vi nada parecido com isso. A medição de energia está completamente insana, mas eu não consigo dizer que energia é. Mas que flá... Relatório canino, máquina gigantesca extraindo energia de contrato. Não esquece dos cubos de energia. Relatório canino, energia... A gente nem sabe o que é isso. E vai que a gente então acaba destruindo a nave inteira. E tendo mesmo o fim. Cuidado com o raio sinistro. Bom conselho. Guardião de galáxias, Cosmo aqui. Investigação leva ele a crer que a esperança de Rala é a chave para misterio. Que barulho é esse? Estamos fazendo um relatório cadido. Ah, relatório escambau. Avisa que a mãozinha mágica dele quase matou a gente. Rolou um problema na nave. Um problemão. Dar detalhes. A tropa nova pirou. Teve um confronto, mas nenhum vestígio de corpos. Ah, e tem um troço de um raio laser gigante. Guardião já encontrou o Centurion. Correu. Oh, oh. Oh, oh. Por que, Peter Kuhn? Rolou um imprevisto aqui. A gente liga mais tarde. Sua experiência contra Centurion será indispensável aqui, mulher. Se separem! É um baita contratempo que a gente encontrou aqui, hein? Esse aí parece poderoso. No meu vídeo passado, nós descobrimos que a nave da tropa nova, essa nave aqui, a nave da tropa nova estava orbitando Contraxia. E agora nós encontramos Contraxia. Vocês viram aí o planeta. Por falar em tropa nova, vocês viram ali que tanto o Groot quanto o Rocket Raccoon, eles estão usando a skin da tropa nova. Olha que legal. Ha, ha, legal. Tem que ficar esperto nesses times aí pra você acertar esses botões. E isso facilita muito a sua vida. Então eu achei a skin. A skin da tropa nova já pro Groot e pro Rocket Raccoon. Achei também a skin dos cinco cavaleiros do Apocalipse, pro Groot e pro Rocket Raccoon. É difícil achar skin pra Gamora aqui. É a mais difícil de achar skin, né? No caso do Senhor das Estrelas, eu tenho várias skins. No caso do Drax, eu tenho uma skin, que é a skin dele do filme aí, do filme Guardiões da Galáxia. Então, nós encontramos aí agora o planeta Contraxia. Contraxia, eles estão aí usando pra retirar energia, que é até curioso, porque Contraxia é conhecido por ser um planeta de gelo, um planeta muito frio, um planeta gelado. Esse aí vai tirar energia, lógico que pode, mas poderiam ir atrás de um planetinha mais quente e tal, pra tirar energia, a não ser que seja alguma energia específica que eles estão retirando aí deste planeta. Este planeta, ele é razoavelmente conhecido no universo da Marvel. Por quê? Porque ele é conhecido como o planeta do amor, vamos chamar assim. Os Ravagers, por exemplo, que eu já contei pra vocês, os piratas espaciais, que tinham o Yondu lá, que eles encontraram o Senhor das Estrelas vagando pelo espaço numa nave da NASA, que o Senhor das Estrelas tinha roubado. Então, eu já contei essa história pra vocês. Os Ravagers, eles costumam vir pra esse planeta, que é conhecido por vários termos. Por exemplo, o planeta do prazer, planeta do amor, etc. Por que que esse planeta tem esse nome e por que que os piratas costumam ir pra este planeta? Porque tem uma tal de Madame Sniper, que abriu um bordel nesse planeta chamado Iron Lotus. Lotus, a flor de Lotus mesmo. E Iron de Ferro, então seria a flor de ferro. Por que a flor de ferro? É normal, Lotus, claro que Lotus, quem acompanha aqui as séries do canal, já até falei algumas coisas aí sobre a flor de Lotus. A flor de Lotus, ela é muito importante, por exemplo, na cultura japonesa. E é normal, não que seja esse o significado, tá? Você tem pessoas da máfia japonesa, por exemplo, que tatuam a flor de Lotus. Mas é normal, principalmente na cultura ocidental, a gente vê a flor de Lotus às vezes associado com mulheres, com beleza, etc. Tá? Então quando você tem Iron Lotus, a Lotus de Ferro, é uma referência ao que você encontra em Contraxia nesse planeta. Porque lá existe um bordel, onde você é atendido por robôs fêmeas. Se é que existe gênero pra robô, né? Mas seriam mulheres robôs, que são ali prostitutas robóticas. Vamos chamar assim. Então por isso esse nome, Iron Lotus, porque eles vão lá pra ser atendidos. Piratas, entre outras pessoas de toda a galáxia, ou até de outras galáxias, eles vão lá pra ser atendidas por androides, tá? São androides. Então, em tese, são 100%, são 0% orgânicas, vamos dizer assim, né? Até pode ser, né? Não são ciborgues nada, são androides mesmo. Na verdade, como são mulheres, o nome correto deveria ser ginoide, não androide. Olha que legal, hein? Parece que essa nave pode ter sido o ponto inicial disso que tá acontecendo. Temos que achar a Correl, ela vai ter respostas. Alguma ideia de onde? Vamos procurar na sala dela. Até já sei como podemos chegar lá. Sabe onde tem uma saída do hangar? Sei, sei. O Drax viu quando a gente entrou. Podemos usar o buraco onde eu e a Nick caímos quando a nave de Raken explodiu. A gente nunca esclareceu um pouquinho. Porque era a coisa certa se fazer. Vamos logo, podem chegar mais elotes a qualquer instante. O buraco deve estar do outro lado das baterias em movimento. Temos que achar um jeito de fazer elas pararem. Procurem nessa área. Vamos procurar, vamos procurar. Então, uma coisa muito legal que acontece aqui nesse jogo Guardiões da Galáxia é que o jogo traz muito fanservice, mas fanservice pra galera dos quadrinhos, principalmente. Não tem tanto fanservice assim pro pessoal que curte cinema. Mas pra galera dos quadrinhos, a gente vê muito fanservice aqui no jogo. Então as coisas são ligadas, mas quem não conhece os quadrinhos não vai perceber. E já aproveita aí, não esquece, pra deixar o seu like no vídeo, hein? Já clica no gostei aí, inscreva-se aqui no canal pra você ficar sabendo das novidades. Inscreva-se aqui no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando, ativa o sininho, deixa seu comentário. Você que quer falar comigo, tem o campo de comentários aí pra você deixar o seu comentário. Eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Tem o botão compartilhar aí também, pra você apresentar os vídeos do canal aí pros seus amigos. Base de apoio de guindaste. Já mandei o Rocket Raccoon entrar lá no buraco, pra ele mexer alguma coisa. Ah, tá, eu tenho que mandar primeiro o Drax arrastar isso, porque é pesadão. Então ele não estava, o guindaste não estava na posição correta, né? Então eu preciso que o Drax coloque na posição correta, pra aí sim eu poder acionar o guindaste. E aí, algum palpite novo do que o aspirador gigante tá fazendo com o Contráxia? Alguns, nenhum deles bom. O Unificador detectou uma invasão, espalhem-se. Eles serão detidos pela vontade dela. Rápido, são muitos deles. Procurado, pulem! Ainda não sei por que pulou atrás da garota naquele dia. Top 10 burrices que já te vi fazer. Você precisava ver ele todo preocupado. Aí, o senhor das besteiras era o nosso trunfo com a capitã. Tava preocupado dele morrer e a gente ficar preso mais tempo. Foi adorável. Odeio vocês. Coloquei os inimigos. Coloquei os inimigos. Coloquei os inimigos. Coloquei os inimigos. Sosmente que não leviam os inimigos. Coloquei os inimigos. Coloquei os inimigos. Por favor por Royalim Colombia. Ah, ronca mais do que a barriga de um catatiano em jejum. Quase certeza que é isso. Quase certeza? Estava tudo em chamas da última vez. Isso é fácil de resolver. Aquilo não é um pedaço da nave do uniflarcador? Unificador. Dane-se. Quando a gente foi preso, alguém mencionou que o Raker foi detido pelo mesmo crime. Não exatamente o mesmo. Ele foi pego sucateando na zona de quarentena. O que tem de diferente? A Nick mencionou algo sobre buscar um deus, eu acho. Que tipo de divindade habita a zona de quarentena? O tipo que devia permanecer em quarentena. Não sabia que você e a menina tinham caído tanto. Eu não caí. Eu pulei. Heroicamente. Gamora, você pode dar uma mãozinha aqui? Deixa comigo. E esse deus que eles estão procurando aí, será que é o filho da Mantis? Será que ele já está por aí? Essa história tem tudo pra ser muito legal, né? Então, continuando, falar do planeta que nós vimos aí. Esse planeta, como eu falei, o planeta Contraxia é muito conhecido por causa das chamadas Love Bots, que são essas ginoides aí, são androides. É que androide refere-se a homem, né? Quando é androide... A gente usa androide pra homem ou mulher, né? Mas androide, em tese, é só homem. Se for mulher, deveria ser ginoide. O termo correto deveria ser ginoide, né? E tem um episódio muito legal aqui, neste planeta que a gente está vendo, que faz uma conexão com os filmes da Marvel. Então, a gente tem também esse fanservice, mas o fanservice pros fãs dos filmes vai se ligar pelos quadrinhos, né? Por quê? Tem um episódio no Thor Ragnarok. No Thor Ragnarok, o Thor luta contra a sua própria irmã, que é a Hela. E a Hela arranca o olho do Thor com uma lâmina. Eles estão numa batalha lá, tal, e a Hela arranca o olho do Thor. O Thor fica sem olho. Ele fica bastante tempo sem olho ali no universo cinematográfico. Até que o Thor encontra os Guardiões da Galáxia. Orra, finalmente! Olha o traje da tropa nova. Agora eu tenho três integrantes aqui dos Guardiões da Galáxia com traje da tropa nova. Depois eu mostro esse traje aí pra vocês. Legal, finalmente achei um traje da Gamora. Achei que eu não ia achar a traje dela nunca. Eita, que beleza, né? Então, o Thor, ele perde o olho no universo cinematográfico. Ele perde o olho, ele fica muito tempo sem olho. E ele vai encontrar o seu olho. Ele não vai encontrar, na verdade, o seu olho, porque ele perdeu, já era, né? Aquele olho foi destruído. Mas quando ele encontra os Guardiões da Galáxia, o Rocket Raccoon dá um olho. O Rocket Raccoon tem um olho protético e o Rocket Raccoon dá um olho pro Thor. Que é até um olho de cor diferente, porque o Thor tem o olho azul, se eu não me engano. E o Rocket Raccoon dá um olho de cor castanho, uma coisa assim. E o Thor pega o olho e já coloca o seu olho, aquela prótese ocular. O Thor já coloca aquele olho na sua cavidade orbital, né? Põe aquele olho na hora. Quando o Thor coloca o olho na hora, o Rocket Raccoon fala assim. Se você soubesse onde eu escondi esse olho, você teria lavado ele antes. Ele fala isso no filme. Isso é uma referência a este planeta aqui com o Traxia, que não é explicado no filme. Até porque não dá tempo de explicar tudo, né? Mas o Peter Quill conhece esse planeta. Por quê? Porque ele fez parte dos Ravagers, né? E o Rocket Raccoon também conhecia esse planeta. Ele vinha também pra esse planeta aqui. E o Rocket Raccoon tá nesse planeta e ele faz uma aposta nesse planeta. Faz uma aposta lá com o cara, um cara que tem uma prótese ocular, uma prótese de olho, né? E o Rocket Raccoon, ele ganha a aposta. Ele ganha a aposta e ele fica com o olho do cara. Isso é uma coisa que acontece nos quadrinhos e virou piada no cinema, no cinema, no universo cinematográfico da Marvel, né? Porque volta e meia o Rocket Raccoon tá querendo apostar uma prótese de alguém. Ele não pode ver uma prótese, né? Ele faz isso com o Soldado Invernal. Ele não pode ver uma prótese. O Rocket Raccoon não pode ver uma prótese que ele quer, né? E o Rocket Raccoon, ele está em Contraxia. E em Contraxia ele faz uma aposta, ele ganha essa aposta. E ele fica com a prótese de olho lá do cara que ele ganhou a prótese. Só que aí pra fugir das autoridades locais, ele tem que esconder essa prótese num orifício do seu corpo que não é lá muito limpo. Se é que vocês me entendem, né? Obviamente pra deixar o mais claro possível, ele tem que esconder o Rocket Raccoon, ganha esse olho. E pra poder fugir das autoridades, ele esconde esse olho protético na sua cavidade retal. Tudo isso acontece nos quadrinhos. E aí a gente pega lá no filme o Rocket Raccoon só dando o olho pro Thor e falando Se você soubesse onde eu escondi isso, você teria lavado antes. Tá? Então é uma citação que faz uma referência a uma baita de uma história lá dos quadrinhos. Só que isso não é explicado, então você está entendendo. Claro que já é uma piada meio pronta, né? Ah, se você soubesse onde eu escondi isso e tal. É uma piada que não requer mais explicações. Mas parece que é, no filme, pra quem só assiste o filme, parece que é simplesmente uma piadinha ali de boa. Uma piadinha que jogaram ali. A Marvel tem mais isso, muito mais do que a DC, né? A Marvel no cinema, ela gosta de colocar piada ali várias vezes, são várias piadas. A DC é mais séria, né? Apesar que a DC também está tentando ter essa visão mais popular, colocando mais piada. Mas a Marvel é isso, a Marvel é muita piada. Só que parece que simplesmente é uma piada. Não parece que faz uma referência toda a uma história lá dos quadrinhos da Marvel. E faz, tá? Tem toda essa referência aos quadrinhos da Marvel. Bom, gente, eu estou contando um pouco mais de histórias aqui pra vocês. Porque tem vídeo que praticamente eu não consigo falar. E como tem as legendas aí também, então dá pra você assistir uma vez o vídeo me ouvindo. Ouvindo as minhas histórias. E você pode depois assistir lendo as legendas pra você ouvir tudo que eles falam. Tem hora que eles estão falando coisas bem importantes, tem hora que são só diálogos aleatórios. Que o jogo faz isso, fica preenchendo tudo de diálogos aqui. Então o jogo tá... ele não deixa ficar parado, né? O jogo o tempo todo ele tá preenchendo de diálogos aqui. Se você, por exemplo, eu tô andando pra um lugar. E aí vai ter um diálogo enquanto eu tô andando até eu chegar no meu objetivo. Cheguei no meu objetivo, cortou o diálogo. Porque vai ter o diálogo de uma cena não interativa. Mas se eu não fosse direto pro meu objetivo, se eu ficasse rondando, procurando por coisas, o jogo introduziria mais diálogos ainda. Então uma coisa que não falta nesse jogo aí é diálogo. Legal, como eu falei pra vocês, eles trouxeram uma estética que não é a do filme pros personagens. É uma estética mais dos quadrinhos. Mas a gente tem as vozes do filme e a personalidade também dos personagens. As personagens parecem mais com... Eita, nós! Peraí que eu tenho que dar um jeito de passar aqui. Passar por essa bagaça aqui. A personalidade também é mais dos filmes. Eles mudaram... algumas personalidades foram muito mudadas, tá? Já falei do Peter Quill aqui, por exemplo, pra vocês. A Gamora também. A Gamora é uma personagem bem complexa nos quadrinhos, né? Porque a Gamora, imagina, a Gamora é a filha adotiva de Thanos. Só isso. Mudaram a história dela nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos, Thanos mata a família da Gamora praticamente na frente dela. Não na frente porque a Gamora tava de costas, né? Mas não é isso que acontece nos quadrinhos. Nos quadrinhos a história é diferente. Nos quadrinhos teve a destruição do planeta natal lá da Gamora. E a família dela foi morta. E o Thanos vai nesse planeta e adota a Gamora, tá? Não foi o Thanos que matou a família da Gamora. Então eles mudaram essa história aí no filme. Depois que olharmos aqui. Tentem não quebrar nada. Esse lugar é importante pra ela. Nossa! A Nick pintou tudo isso? É demais, né? Nick! Pequenina! Apareça! Pouco menos assustador. É o Peter! O... O... O piranta! Nick! Não pretendemos matar você! A gente precisa entrar nessa sala. Rock, você tem o corpo de uma menininha. Consegue entrar ali? Tenta de novo, Quill. Peça direito, Peter. Tô preocupado com a segurança da Nick, tá bom? Tenho medo de que ela esteja ferida ou assustada. Ou pior, você pode ver se ela tá ali. Por favor. Viu? Foi difícil. Não tô vendo criança nenhuma. Cuidado, Peter Quill. Na minha experiência, as crianças colocam armadilhas nos brinquedos. Não é da Nick, é meu. A gente vai começar a pegar as coisas dela, porque aí... Não, eu quis dizer que ele literalmente era meu. Ah, Quill, vem ver isso aqui. É obcecada por você. Por que ela tá com seu brinquedo? É só uma coisa que eu dei a Correll quando a gente tava junto na guerra. Tipo uma lembrança. Isso não quer dizer nada. Isso aqui quer dizer alguma coisa? Qual é a idade da menina? Doze. Parabéns, Peter Quill. Você vai ser um péssimo pai. A não ser que a menina esteja morta, então... Não faz diferença. Espera aí. Por isso arrastou a gente até aqui? Claramente. A menina tem doze. E o Quill tava com a mãe dela há doze anos atrás. Os cálculos são certos. Tá, ok. As datas mais ou menos coincidem, então é possível, eu acho. Não tivemos aula de saúde sobre isso. Inspirador. Ok, podemos nos concentrar em descobrir se a Correll e a Nick estão bem? Elas não estão aqui, então vamos continuar procurando. Mais alguém se sentindo estranho por mexer nas coisas da Nick? Peter Quill é o pai dela. Tô achando que ela não tá aqui, Quill. Acho que ele ainda tá... Até onde sabemos, esse cara pode ser o pai dela. Clark, ele parece ainda mais irresponsável que você. Pra mim, parece o Ronan, o acusador. De fato. Ainda não consigo acreditar em como ela entende de tecnologia. Ah, eu sou melhor. Ficar olhando não vai mudar o que diz aí. Não diz nada. A Nick não parece muito fã dos Skrulls. Sente uma pessoa que é fã deles. Bem observado. Ah, nada mal. Uma bancada de criança. Já que eu tô aqui, né? E vocês viram aí que o Peter Quill, ele tá achando que ele é o pai da Nick. Os guardiões aí, no geral, os guardiões da galáxia, estão achando que eu sou o pai da Nick. A Nick, a gente ouviu um áudio dela e viu que a Nick, pra ela, ela tem certeza que eu sou o pai da Nick. No caso, o Peter Quill, é o pai da Nick. Mas não necessariamente eu sou, hein? A gente vai ter que desenvolver essa história aí. Localizador de componentes. Sinal de áudio fica mais alto conforme você se aproxima de um componente. Eu deveria ter comprado isso antes, né? Isso aqui deveria ter sido uma das primeiras coisas que eu comprei, que vai me ajudar a encontrar componentes. Por ser pai. Deve ter um caminho até o escritório da Corel pela tubulação à esquerda. É, já vi uma abertura. Será que tem uma trava por dentro? Permita-me, papai das estrelas. Ah, entendi essa. Gente, poderia eu não fazer piada com isso? Ainda não sabemos se elas estão bem. Sou capaz de me preocupar e rir de você ao mesmo tempo, Peter Quill. Peter Quill, é impressionante o jeito como a garota conectou o terminal à rede elétrica de emergência. Eu falei que ela é esperta. Talvez Peter Quill não seja o progenitor dessa casa. É, também estou achando. Ela não parece tapada o bastante. Quem sabe ela não puxou mais a mãe? Se eu tivesse um filho ou uma filha, na certa eles seriam muito espertos e superlegais. Igual a Nick? Eu acho. Acho. Talvez. Sim. Tá, então ela puxou a esperteza da mãe. É o elevador que peguei com a Corel e a Nick. Se dermos sorte, talvez elas estejam descendo agora mesmo. Quando é que a gente já deu sorte? Realmente a gente nunca dá sorte, né? Então, voltando a falar da Gamora, eu acho a história da Gamora no cinema, eu achei que ficou estranha. Por quê? Porque imagina que chega um cara, um alienígena no teu planeta, ele chega lá, mata toda a tua família, te adota, entre aspas, te leva a força pro espaço, e aí você vai amar essa pessoa, porque a Gamora, ela entende que o pai dela, o Thanos, é louco. Mas ela tem um amor pelo Thanos, ela demonstra isso nos filmes e tal. Então isso fica muito estranho, isso não faz muito sentido no cinema. Tá dando um antifazão com a gente? Estamos bem, Lívia. Sabemos lutar. Eu sei, eu sou... Vamos achá-las. Não se preocupe. O escritório da Corel fica lá em cima? Isso. É só a gente chegar lá em cima. Mais gás letal. Ah, L, só pode estar enrolando. O que você esperava? Ele tem a maturidade de um menino de dois anos. Estamos falando de Peter Quill? Obviamente. Fiquem sabendo que eu sou muito maduro emocionalmente. Será que a gente deveria pedir informação pra alguém? Eu sou útil. Aí, eu sou capaz de pedir ajuda. Me ajuda a terminar logo essa missão, idiota? Próxima parada, escritório da Corel. Eu estive pensando. Ah, não admiro, Quill. Você já tá pirando. Esse negócio de pai ausente tá te incomodando, né? Nada disso muda quem eu sou. Ainda tô tranquilo como um grilo. Eu sou um monte. O Grouch disse que todos os grilos que ele conheceu estavam afavorados por dentro. Isso não parece nada bom. Houve um confronto aqui. Eu sei, por isso eu reagi assim. Estou reagindo à minha maneira? Isso é um mau sinal, Peter. Só sabemos que houve uma luta. Não sabemos quem venceu. É, eu acho que eu sei, sim. Então, onde é que fica o escritório, Quill? É por aqui, em algum lugar. Não tava tão bagunçado da última vez. Em caso de dúvida, sigo a dor da morte. Relatório canino. Estamos perdidos. Não estamos perdidos. Olá! Correl! Nikki? Nicky! Parece vazio. Só é vazio? Vai ver tão escondidas. Já havia esses estranhos escritos na parede? Eu vou tentar acessar o computador dela e ver se consigo apagar minha ficha criminal. Rocky! Tô brincando. Vou acessar os registros. Quer saber o que aconteceu aqui ou não quer? Tá bom. Nós vamos dar uma olhada por aí. Podem ter deixado alguma pista... Os rabiscos estão em Creed. Este diz... A mãe tudo sabe. O que é isso? Algum tipo de ameaça? O Conselho Kree exige provas da ascendência da Nicky conforme as leis de pureza dos Kree. Que leis de pureza Kree? A Corel também nunca te contou isso? Os Kree são extremamente rígidos quanto às linhagens. Ai, isso parece um problemão. Pra você? Não. Pra Nicky. Quais são as chances dos Kree estarem envolvidos nisso? O Conselho da pureza age abertamente. Quando punem alguém, é uma questão que todo mundo saiba. Corel e Nicky teriam sido publicamente executados. Olha só, que chique. Pelo valoroso heroísmo contra a encargação de... Essa é a maior forma de curar a... Cree. Por que eu nunca ganhei uma dessas? Eu fiz coisas heróicas. Ah, nossa! Os Kree têm revistas e quadrinhos? Estou surpreso. O Conselho Kree é muito rígido na aprovação de formas de entretenimento. Então isso pode ser, tipo, muito valioso? A identidade da Nicky tem coisa estranha. Sei lá. Como se o sistema tivesse acusado suspeita, não sei. O nascimento da garota consta nesses documentos? Ela condiz com o tempo normal de gestação de Kree? Não faço a menor ideia. Beleza, consegui. Tenho mais notícias, garanhão. Qual é a descoberta? Vem aqui que eu te mostro. Nicky! Indícios óbvios de confronto, Peter Quill. É... Isso é um péssimo sinal. Ah... Apetitoso. Ô, Quill! Tá interessado em ver isso aqui, ou não? Então, o que temos aqui? Nada. Ela é a capitã. Todo capitão tem registros. Você tem, por acaso? Me ouve! Não tem mais nada! Nada! Parece até que a mente global fez o que pode pra acabar com tudo! Já tentou desligar e ligar de novo? Mas e os backups? Toda nave da Nova tem um sistema central, não tem? Isso, um mainframe Nexus. Se tiver algum fantasma no sistema, a gente pode... Eu sou categoricamente contra. Não são fantasmas de verdade, Drake. São dados. Né? É, mas... Aí a gente teria que acessar direto no Nexus. Aí só indo na ponte. A gente só sai daqui quando descobrir o que aconteceu. Bora pro centro de operações. De acordo com o mapa da nave, a ponte de comando deve ser por aqui. Legal desse jogo que a gente vai ouvindo referências aí a várias raças do universo da Marvel, né? Os Kree's, Kotatis, Skulls, etc. Não só referências faladas, como muitas vezes visuais. Muitas vezes eles aparecem como os Kreeos. Referências visuais como a gente viu dos Skulls. Então isso é bem legal. Kotat, por enquanto, a gente só ouviu falar. Mas pela história aqui, pelo andamento da história do jogo, provavelmente a gente vai encontrar pelo menos o pai aí do Deus da vida, do filho da Mantis. Vai saber. Tá interessante. A história tá evoluindo bem. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Continua a partir daqui no meu próximo vídeo. Só tô dando uma explorada aqui pra ver se eu não deixei realmente nada pra trás. Muito obrigado aí a você que deixou o like, sumiu minha cabeça. Muito obrigado a você aí que compartilhou, você que apresenta os vídeos do canal pros seus amigos. Muito obrigado que você ajuda demais aqui no trabalho do canal. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!